As cidades mineiras de Governador Valadares e Paba, atingidas pela forte chuva de dezembro do ano passado, vão receber mais de 4 milhões e 700 mil reais para ações de defesa civil. Os municípios que decretaram situação de emergência vão destinar os recursos para ações de socorro, assistências vítimas e reestabelecimento de serviços essenciais. Os temporais em Minas Gerais deixaram 22 mortos, mais de 33 mil pessoas desalojadas e 17 mil desabrigados.